É um pouco de transição invertida, quando você tapa a bola, você perde a bola, o adversário vai em uma outra direção e você tem que se organizar para defender, mas na posse de bola, principalmente aí, a gente trabalha muito com o jogo do terceiro homem, quebrando a linha vertical, o jogador que vem fazer o pivô, ele recebe, ajeita, a putinha dá para frente, então funciona, aí você pode ver, a bola entrou por dentro, a bola voltou e a gente progrediu no campo de ataque, então, para trabalhar muito, isso muito em cima do sistema de jogo que eu usava, basicamente, todos os trabalhos você tem que trabalhar dentro do seu modelo de jogo, você vai fazer qualquer treinamento que você vai fazer, você tem que estimular o comportamento técnico e tático em cima do modelo de jogo que você vai aplicar, então, aqui é muito em cima da maneira que a gente estava jogando, né, fazer com os jogadores aparecendo dentro da janela o tempo inteiro, a construção da equipe saia dos carros, dos alírios, dos volantes, né, sempre jogando por dentro e oscilando para jogar por fora com os laterais e com os meias que jogavam abertos, né, então esse trabalho é específico para isso, né, no nosso modelo de jogo. E aí 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 E aí